O Amazonas tem derrubado algumas medidas que restringem a circulação de pessoas, mas hoje o calendário de vacinação sofreu uma alteração. É isso mesmo, nós vamos direto para Manaus saber como é que está a situação por lá com o repórter Luiz Henrique Almeida. Boa tarde Luiz Henrique, seja muito bem-vindo aqui ao AgroMais. O que você traz de informação para a gente? Boa tarde Amanda, boa tarde Zé Marcelo e a todos que nos acompanham aqui no AgroMais. Exatamente, na última sexta-feira o governador Wilson Lima disse em um pronunciamento que o estado do Amazonas está em primeiro lugar no ranking de estados que mais têm vacinado contra a Covid-19. Hoje faz uma semana que idosos com idade entre 65 e 69 anos de idade começaram a ser imunizados. Eles estão sendo vacinados com doses da AstraZeneca. Atualmente o estado já concentra cerca de 376 mil pessoas que já receberam, na verdade, doses aplicadas, tendo 297 mil pessoas que já receberam a primeira dose e 79 que já chegaram até a segunda dose. Havia uma expectativa, já que começou de forma gradativa de 69 a 65 anos na semana passada, que hoje começasse também de 64 anos e conforme os dias fossem passando até as pessoas de 60 anos. Porém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura informou que só recebeu até o momento o quantitativo de doses para 37% do total de pessoas desse grupo prioritário. Ou seja, a vacinação continua ainda apenas para pessoas com 65, entre 65 e 69 anos de idade. E até o momento ainda não há um calendário, não há uma data específica para começar a vacinar as pessoas entre 60 e 64 anos. Então elas vão ter meio que aguardar um pouquinho até que possam chegar mais doses. Na semana passada, inclusive, chegou um carregamento de 62 mil doses da Coronavac, mas a Prefeitura optou por não iniciar essa vacinação, porque como não tem doses o suficiente, eles não podem vacinar as pessoas com a primeira dose sem ter uma garantia da segunda dose. Então, atualmente, são essas as informações que a gente tem aqui do Amazonas. Henrique, muito bom sempre ter alguém aí do Amazonas. Quero te agradecer por estar aqui conosco, inclusive, porque a gente tem acompanhado, né, Amanda, com muita atenção tudo o que está acontecendo aí desde o início. E eu me lembro que a gente vem conversando aqui, aí já teve manifestação de comerciante querendo abrir comércio, já começou a ter flexibilização de algumas restrições que combatiam ou tentavam manter as pessoas no distanciamento social. Hoje, quais são essas regras e como é que está a fiscalização por aí? Exatamente, Zé Marcelo. Em dezembro, quando o número de casos começou a subir aqui no Estado, o governador Wilson Lima suspendeu o funcionamento do comércio, né, de forma geral e de muitos outros serviços, e ficou funcionando apenas o considerado essencial por parte do governo. Então, cerca de dois meses, né, que academias, bares, restaurantes, shoppings foram fechados e eles voltaram a funcionar há cerca de duas semanas aqui no Estado do Amazonas. Então, nesse período, os comerciantes, logo que foi iniciado esse, logo que foi suspenso, né, o funcionamento desses estabelecimentos, muita gente foi para as ruas para tentar procurar, né, pelos seus direitos, para que realmente não houvesse o fechamento do comércio, principalmente em final de ano, que a gente sabe que é um período, né, em que um comércio consegue tirar décimo e consegue realmente faturar bastante, mas que, infelizmente, devido ao aumento no número de casos e que logo depois veio, infelizmente, no colapso lá pelo dia 14, dia 15 de janeiro, teve realmente que ser suspenso. Então, nesse período, as pessoas tiveram que se desdobrar, né, por delivery, drive-thru, para realmente tentar formas, né, de conseguir sobreviver, já que muitos serviços ficaram suspensos, nesse período. Na última sexta-feira, o governador anunciou que, a partir de hoje, né, haveria uma nova flexibilização nesse decreto. Na semana passada, voltou a funcionar as academias, hoje faz uma semana, e, a partir de hoje, está em vigor um novo decreto em que ele ampliou o horário de funcionamento dos restaurantes, dos bares, que antes só funcionavam, começaram a funcionar novamente neste ano por seis horas, por mais duas horas, ou seja, eles podem funcionar oito horas por dia, tem um horário determinado, tem a questão também do toque de recolher, que, anteriormente, era de sete da noite até às seis da manhã, e agora foi reduzido para nove horas da noite até às seis da manhã. Então, são alguns dos setores do comércio que vêm, aos poucos, né, tendo os seus horários ampliados. Uma outra mudança muito importante também foi que, a partir de hoje, retornaram as viagens intermunicipais, tanto por barco, quanto por ônibus, que estavam suspensas desde o dia 12 de janeiro. A gente sabe também que, aqui no Amazonas, eu até diria, né, que a maior parte das nossas estradas são os rios, então, é uma forma de... Então, as pessoas, elas têm, né, pelas vias pluviais, uma conexão maior com a capital amazonense. Muitas pessoas vêm à capital para fazer algum tipo de tratamento médico, ou até mesmo para fazer compras, né, Então, é nesse período que ficou fechado, realmente ficou muito complicado, afinal, é um dos meios que as pessoas têm para se conectar com a capital, para levar alimentos, para levar mercadorias para as cidades do interior do estado, que só é possível acessar por via aérea ou até mesmo por via fluvial. Então, é uma situação ainda um pouco delicada, né, mesmo com a taxa de ocupação de leitos, que ainda continua alta, o governo do estado tem flexibilizado justamente por essa pressão, né, por parte dos empresários, que infelizmente tiveram aí uma perda muito grande nesse final de ano, com os reflexos, né, da pandemia de Covid-19 por aqui. Ah, com certeza, viu, Luiz Henrique, que essa flexibilização de medidas, ela vem acompanhada a redução de casos da doença, com aumento aí da vacinação, que continue essa vacinação, né, o estado do Amazonas é um dos estados com a maior população vacinada do Brasil, quando a gente olha aí comparado com outros estados, e sem dúvida, essa flexibilização que envolve aí as viagens intermunicipais, elas são fundamentais, principalmente quando a gente fala do agronegócio, né, para facilitar o escoamento das mercadorias do agro também. Ô, Luiz Henrique, a gente quer agradecer, viu, a sua participação hoje com a gente, vamos seguir em contato e torcendo por boas notícias. E um abraço para você e para todo mundo aí da Band Amazonas. Obrigada. Um abraço e parabéns pelo trabalho, viu, obrigado. Obrigado, tchau, tchau, boa tarde, até a próxima.